Olá pessoal, Gabriel Oliveira! Oi, oi, oi! Aqui é a Larissa Oliveira e hoje a gente está no Condomínio Life Resort, nesse Lago Paranoá, que lindo! Tá muito bonito, gente! E a gente veio passar um fim de semana mesmo, hoje é sexta-feira e a gente vai mostrar tudo aí para vocês. Situado no setor Hoteleiro Norte, próximo à Vila Planalto, fica o Life Resort, esse resort incrível que tem piscina, restaurante, academia e muito mais. Algumas pessoas moram mesmo e outras deixam só para alugar para a IBNB mesmo, que foi o nosso caso. Tem o deck também que é maravilhoso, dá para você passar um fim de tarde lá com os amigos e se divertir também no Lago, de stand-up, entre outras diversões. Pessoal, o bacana aqui do Life Resort é que tem uma área verde aqui muito boa, muito tranquila, então, para quem vem com família, com filhos, é bem na beira do Lago Paranoá, é um ambiente muito gostoso. Sim, tem espaço para crianças, tem espaço para você curtir tomando uma cerveja no fim de tarde, tem a opção também de você andar no Lago de stand-up, de lancha, então tem bem algumas opções aí para você se divertir e descansar também. É isso aí, bora com nós! Quem está andando de caiaque? Eu! Olha aqui, gente, que linda essa paisagem! Tchau, 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 tchau! Sim, tchau, tchau! E aí pessoal tava aqui no tablado live resort bêbados sobre o bebê o dia inteiro e é o seguinte tá muito satisfeito gosta muito até o que vocês assistiu o vídeo em quando tava sobro e é isso que que você achou amor já que você me bebeu a sua opinião de não bêbada eu quero agradecer a tia dílsa tia joel por ter recepcionado a gente é que a tia dílsa morador aqui do live já tia dílsa mora aqui ó coração tamo junto sair pessoal se você gostou desse vídeo deixa o seu like aí no canal é muito importante para a gente e não se esquece de se inscrever no canal isso aí falou se você chegou até aqui o nosso muito obrigado quero te pedir para se inscrever no nosso canal vai ajudar a gente demais a produzir cada vez mais conteúdos de vídeos legais aí para vocês não esquece de deixar seu like também E aí